Olá povo amigo, olha onde eu estou hoje Mais uma vez na praia O Gabão de estar Só que olha interessante cara Pra vocês, tá vendo aquelas montanhas lá no final? Elas tão tudo branca lá, aquele negócio lá é chuva Olha ali ó, chuva caindo, olha que lindo Então Tá aí Mas a água aqui cara, tá quentinha, quentinha cara Impressionantemente a água tá quente Olha aí Olha que lindo E olha pra lá cara, a chuva que passou também, olha o tempo como tá Tava o céu azulzinho da agora a pouco, tava tudo limpinho Não tinha uma nuvem no céu aí do nada Mas tá aí Tô curtindo a praia aí, levando vocês aí pra curtir também Olha aí Praia é sempre bom né Lá o fundo, a ilha do Bom Abrigo Praia Agora Aqui na Ilha Comprida É, eu tô na ilha Aqui na ilha agora não tem mais quiosque cara ó Agora se Se olha lá não tem mais nada ó Então antigamente a gente vinha né Comer o O famoso peixe frito aqui na Na orla Agora não dá mais Entrar um pouco mais ali Levar vocês aí ó Água E água salgada ó Só lembrando você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa seu like, deixa seu joinha Pra que a gente possa fazer Mais vídeos assim pra vocês Água extremamente quentinha cara Muito boa mesmo Muito boa Aquilo lá ó É chuva Aquele branco lá ó Muita chuva Mas voa aí Lindo, 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 lindo Lindo Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo Dá pra ouvir as trovoadas Então Falou povo amigo Eu vou deitar um pouco nessa água aí Vou curtir um pouco Lembrando você Se inscreva no canal viu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma